Olá pessoal, tudo bem? Chegaram os resultados aqui, o resultado do meu DNA e pra quem sabe e acompanha, eu tinha mandado, já tinha talvez uns 3 semanas, foi bem rápido com MyHeritage e agora eu acabei de receber o e-mail que o meu resultado chegou, então eu queria compartilhar com vocês. Então pra quem não sabe ou não lembra, já pelo sotaque já deve ter descoberto, mas eu sou brasileiro, sou nascido em São Paulo, os parentes de Minas Gerais, pai e mãe de Minas Gerais, cresci em Minas Gerais e o Brasil tem essa história, essa mistura no início com judeus, com cristão novos, que eram judeus e africanos e depois mais recente, depois veio mais europeu, italiano e tal e compôs essa mistura linda que é o Brasil. Então eu queria saber porque eu perguntava ao meu avô de onde a gente vinha, ele falava que era de Goiás, falava que era de Minas Gerais, dali mesmo, né? Então quer dizer que era um sinal que a gente estava ali por muito e muito tempo, né? Então foi essa a impressão que eu tive, né? Quando estava perguntando aos meus avós. Então agora eu vou compartilhar, já estou compartilhando aqui a tela com vocês e a gente vai dar uma olhada no resultado. Estamos aqui no MyHeritage, tá? Então assim, eu, a minha impressão, o que eu acho que vai ser o resultado é, né? Península Ibérica, né? Oriente Médio, África e América Latina, Brasil. Porque do lado da minha mãe tinha, aparentemente, uma das mulheres que eles casaram era indígena. Meu avô é muito loiro de olho verde e azul pra ser de algum lugar ali do Brasil só. É loiro também. Então assim, eu acho que deve ter, com certeza, africano. No Brasil, acho que quase todo mundo tem. Eu estou torcendo pra ser nigeriano, porque eu tenho muito amigo na Nigéria, que são nigerianos. E eu creio que vai ter, por causa da Península Ibérica, eu creio que vai ter também indignado judeu. Não sei. Eu acho que pode ser, né? O narizinho ajuda um pouco. Talvez eu possa estar enganado, mas vamos descobrir agora. Então a gente vai descobrir agora a situação realmente. Só um instante aqui. Então agora a gente vai, a gente vai abrir o site. Tá aqui, né? Eu acabei de receber esse e-mail, tem o código aqui, é o meu kit, é o número do meu kit. Vamos lá. Eita. Ah, ok, lembrou o meu password. Beleza. Então você entra no site do MyHeritage. Minha esposa tá ali no fundo, olhando ansiosa. Doido também pra saber meus resultados. Tá. Deixa eu ver aqui. Aí tem aqui, né? Esse é o site do MyHeritage, aqui tá falando. Veja o resultado. Sabia. 13% África do Norte, 53% Ibérico e 33% Outros. Meu Deus do céu. 1.172 relativos, parentes, distantes. 355 mates no Brasil, 201 nos Estados Unidos, 69 na França, 43 no Portugal, 37 na Espanha, 31 na Alemanha, 27 na Inglaterra. E 19 na Alemanha, vamos lá então. Etnia. Meu Deus do céu. Península Ibérica, Espanha e Portugal, 53%. Agora, África do Norte, 13%, escocês, irlandês e gaulês, 12%. Eu sou quase 10% italiano. 3,2% Ashkenazi, judeu, Ashkenazi. Quanto? Não, você tá brincando. Eu sou 2,3% nigeriano. Os amigos nigerianos vão pirar, mano. E eu sou 3,2% judeu. Eu acho que era. Eu sabia que eu tinha sangue judeu, cara. Sabia. E finlandês, 2,5%. Escandinávia, 1,5%. Meu Deus, que loucura. Que loucura. Tá. Vamos explorar aqui um pouquinho mais. Uau. Uau. Prima, prima, prima na Suécia. Ok. Home. Uau. Isso é incrível. Então, se eu clico na Suécia. Então, se eu clico na Suécia. O que é isso? O que é isso? Italiano e... Itáliano e... Iberian. Espírito e Portugal. Eu sou escotês, ira e welsh. Finlandês. Cara, como que pode? Escandinávia. 1,5%. Não fala o que é. Se eu sou judeu, eu acho que é nazi. Da região ali da Alemanha. Acho que é nazi que fica Alemanha na língua braica. Meu Deus do céu. 13,2%. Nova África. 13. Oeste África. Nigéria. 2,2%. Foi muito específico, né? Na Nigéria. Ásia. Eu tenho 1% de nepalês? Você tá de brincadeira comigo? Você tá zoando comigo? Que isso, cara? Eu sou composto por 5 continentes? Europa, África, Ásia e América. Não, 4, pô. Que isso, mano? América indígena. Mas eu sou indígena... Pra eles, eu sou indígena americano. 1% de índio americano. Mas eu não sou americano. Então, eu acho que eles erraram aí. Deve ser índio brasileiro. Ou uma tribo que tenha o mesmo vínculo com a tribo dos Estados Unidos. Não sei. Só sei que eu sou nepalês, cara. 1% de nepalês. 1% de indígena do Brasil. 2,3% de nigeriano. 13% norte-africano. A África do Norte. Algéria, Egito, Marrocos. Acho que é Nazjul. Escandinávia, Finlândia. Meu Deus. Itália e Ibéria. Olha como é que é as coisas. Eu já fui no País de Gales. Não fui na Irlanda. Mas já conheci a Finlândia. Sempre fui fascinado por coisa de viking. Vou na sinagoga. Só fascinado por coisa judaica. Tem amigos no Marrocos. Adoro o Marrocos. Adoro os caras do Marrocos. Adoro os nigerianos. Tem dois melhores amigos meus. São nigerianos. Meu Deus do céu. Na hora que eu contar pra eles. Mas então é isso, galera. Esse aí foi o resultado. Meu resultado. Rainer Silva aí do MyHeritage. Talvez mais adiante eu faça aí um resultado de uma outra empresa. Mas esse foi o resultado aí agora e curti bastante. Muito obrigado por ter assistido, galera. Se inscreve no canal aí. Aquele abraço. Tchau, tchau pra vocês.